Eu encontrei a ar quando não quis Mais procurar o meu amor E quanto levou foi pra merecer Antes um mês eu já não sei E até quem me vê lendo jornal na fila do pão Sabe que eu te encontrei E ninguém dirá que é tarde demais Que é tão diferente assim No nosso amor a gente é que sabe pequena Ah, vai, me diz o que é o sufoco Que eu te mostro algo Afim de te acompanhar E se o caso for virá pra ele Eu levo essa casa numa sacola Eu encontrei a ar e quis duvidar Tanto clichê Deve não ser Você me falou Pra eu não me preocupar Ter fé e ver coragem no amor E só de te ver Eu penso em trocar A minha TV Num jeito de te levar A qualquer lugar Que você queira Ir onde o vento for Que pra nós dois Sair de casa Já é Se aventurar Se aventurar De te acompanhar E se o tempo for te levar Eu sigo essa hora Eu pego carona Pra te acompanhar Ele porvir Se aventurar Seeta De te unbelievable Escoice Vamos lá Hivo De te Amém.